Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos mandeiros Magic Raffle, moleque bolado, moleque, moleque bolado Então vem, então vem Antes ela me dava gelo, eu era duro, sem condição Agora elas vem se abrindo, nós foi no corre, virou patrão E eu tô tacando nessas piranhas, eu não guardo magas, só volta tão Antes ela me dava gelo, eu era duro, sem condição Agora elas vem se abrindo, nós foi no corre, virou patrão E eu tô tacando nessas piranhas, eu não guardo magas, só volta tão Eu tô tacando nessas piranhas, eu não guardo magas, só volta tão Eu tô tacando nessas piranhas, eu não guardo magas, só volta tão Eu tô tacando nessas piranhas, eu não guardo magas, só volta tão Magic Raffle, moleque bolado, moleque, moleque bolado Magic Raffle, moleque bolado Magic Raffle, moleque bolado Antes ela me dava gelo, eu era duro, sem condição Agora elas vem se abrindo, nós foi no corre, virou patrão Eu tô tacando nessas piranhas, eu não guardo magas, só volta tão Antes ela me dava gelo, eu era duro, sem condição Agora elas vem se abrindo, nós foi no corre, virou patrão Eu tô tacando nessas piranhas, eu não guardo magas, só volta tão Magic Raffle, moleque bolado Moleque, moleque bolado Moleque, moleque bolado Moleque, moleque, moleque bolado